Muita gente só conhece pelo nome, mas um dos projetos mais visionários e bem-sucedidos do mundo teatral é a Carioca. Eu falo do grupo Nós do Morro, que é uma verdadeira fábrica de artistas. E o responsável pela oportunidade de dar a arte aos moradores do Vidigal, no Rio de Janeiro, é o Guti Fraga. Ele é ator, preparador de elenco e diretor de teatro. Ele com certeza trouxe esperança para crianças e adolescentes através da arte. E em sua escola de teatro, ele revelou vários artistas, e eu vou falar pra vocês alguns deles. Babu Santana, Thiago Martins, Roberta Rodrigues, Marcelo Melo Jr., Micael Borges, Jonathan Azevedo, lá também tinha Roberta Santiago, Mari Sheila e Cíntia Rosa, entre outros artistas. O projeto tem mais de 30 anos e só contribuiu positivamente para a cultura audiovisual brasileira. Vários sucessos de bilheteria têm os atores do projeto Nós do Morro, escalado em seu elenco. Só pra constar que 90% dos alunos e atores formados lá são negros e de origem humilde. Mas se não fosse graça ao Guti Fraga, eles não teriam essa oportunidade. As favelas do Rio de Janeiro deveriam ser tomadas sim, mas com projetos sociais iguais a esses. Pra quem gostou do vídeo, curta e compartilhe e indique pros seus amigos. E deixe a opinião de vocês aqui embaixo, se vocês conheciam esse projeto. Tamo junto e até a próxima.